Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje rapaziada eu vou trazer para vocês aqui um vídeo diferentão do que a gente está habituado a ver aqui no canal Marshall Gameplay, beleza? Diferentemente dos outros vídeos que é o cara ruim tentando jogar aí no lendário, hoje a gente vai ter uma coisa diferente, cara Hoje é um time que não é ruim, mas está ruim, é, é isso É um time que não é ruim, mas que está ruim, a gente vai fazer um experimento aí com o Real Madrid de hoje rapaziada Vamos fazer aqui ó, atualização do elenco foi concluída em 100%, então todos os elencos estão atualizados Eu quero saber o seguinte, será que o Real Madrid de hoje, olha lá, sucesso nacional, sucesso continental, exposição da marca, tudo, finanças, tudo que a gente sabe aí do Real Madrid É um baita de um clube, todo mundo tem que aceitar isso daí, porque é a mais pura verdade Então é o seguinte, o Real Madrid a gente sabe aí que ele não vem passando por uma boa fase desde que o Cristiano Ronaldo saiu E a pergunta que não quer calar é, até onde esse time iria? Será que ele seria campeão de alguma coisa? Então eu vou trazer o experimento do FIFA aqui para a gente dar uma olhadinha, ver se ele seria campeão ou não Então eu não vou alterar nem o nome aqui ó, o nome vai ser o Francisco Araújo da Inglaterra E eu vou alterar o técnico, lendário, 5 minutos, blá 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 blá, isso, competições europeias habilitado, beleza Ah, dificuldade tanto faz, porque nós vamos simular os resultados Então a gente vai fazer em duas etapas aí essas simulações, beleza? A gente vai simular aí metade, a primeira metade do campeonato e ver como é que foi o desempenho desse novo Real Madrid Desse atual Real Madrid e depois a gente vê e simula o restante da temporada e ver o que conseguimos ganhar, beleza? Então vem comigo aí, vamos ver se o Real Madrid de hoje conseguiria levar algum título Eu vou aceitar aqui o convite, já que a gente vai simular, então eu vou aceitar aqui o convite Vamos ver se pelo menos essa Copa aqui o Real Madrid teria condições Na verdade o Real Madrid tem condições, né, de ser campeão de vários torneios aí, até com o time atual Infelizmente ele não veio numa boa fase, mas tem condições sim Então é o seguinte, rapaziada, o objetivo do Real Madrid nesta temporada tá ali, ó É vencer a Champions, vencer a Copa da Espanha e vencer o título da La Liga Santander, beleza? Então a gente sabe que os objetivos é ser campeões aí nas três ligas aí, beleza? A gente tá aqui, ó, domingo, dia 1º de julho de 2018 Eu vou avançar seis meses aqui e vamos ver como é que vai ficar aí a situação do nosso time, beleza? A gente vai avançar a data aqui até dia 31 de dezembro de 2018 E vamos ver como é que vai ser a campanha do Real Madrid sem o Cristiano Ronaldo até essa data, beleza? Então vamos lá, vamos simular aqui, ó, sim, vamos esperar aí, eu vou fazer um breve corte e já volto pra mostrar o resultado pra vocês Então beleza, rapaziada, simulamos aqui até dia 31 de dezembro, é a presente data Vamos ver aí o que que o Real Madrid conseguiu aí de resultados até a data, beleza? Mas antes de continuar, já deixa aí o seu like, já compartilha o vídeo com os seus amigos Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Mano, me segue lá nas redes sociais, todas elas estão aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá dar uma olhada, rapaziada, vamos ver como é que ficou o negócio aqui Vamos começar aí pela La Liga Santander, rapaziada Quem lidera aí a tabela é o Barcelona, seguido do Atlético de Madrid Valência na terceira posição e o Real Sociedade na quarta O Real Madrid emplaca aí a sexta posição com 17 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas Rapaziada, tá bem parecido com a realidade aí que faz uns par de jogos aí que o Real Madrid não tem um resultado positivo Tá parecendo um Martial Gameplay no modo carreira com o Weston, né? Mas beleza, rapaziada, então é isso daí, ó 17 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 5 derrotas e 24 pontos O Barcelona está liderando ali com 42 pontos Ainda aqui na La Liga, vamos ver aqui os artilheiros, se tem algum jogador do Real Madrid aqui na lista, hein, rapaziada O primeiro é o Luizito Soares aí, ó, o Iglesias em segundo E o jogador do Real Madrid vai estar, caraca, mano, não tá nem entre os 10 O nosso primeiro jogador que chega a aparecer na lista ali é o Benzema, rapaziada Com apenas 5 gols marcados em 10 partidas Uma média aí de aproveitamento de 50% aí Tá fácil a conta, né? Vamos fazer a porcentagem E aqui na lista de assistências a coisa melhora um pouquinho O Madrid tá ali na oitava posição com 3 assistências em 13 jogos É uma média muito baixa ainda, mas pelo menos temos um jogador ali entre os 10 primeiros E essa daqui é um fato que eu não ia colocar na lista Mas como estamos cabeçando a primeira da lista aí, rapaziada Eu tenho que mostrar pra vocês aqui, ó E em cartões vermelhos temos aí, ó, o Marcelo do Real Madrid aí Em primeiro com dois cartões vermelhos em 14 jogos Ô, Luque Marcelo, você tá perdendo a cabeça, meu irmão? O que que tá acontecendo com você? Esse tipo de estatística eu não ia mostrar Mas eu achei um fato curioso aí O Marcelo tá em primeiro na lista aí, beleza? Então vamos aqui para a Copa da Espanha O Real Madrid não jogou aqui na primeira rodada Como podemos ver aqui, ó, na listagem aqui da rodada 1 O Real Madrid não está presente Ele aparece aqui no 16 avos de final Jogando contra o Barcelona Placar agregado de 4x2 Pro Real Madrid vencendo aí o Barcelona, beleza? E aí com essa vitória o Real Madrid chegou aqui Às oitavas de final Onde vai jogar contra o Real Sociedad, molecada Então estamos nas oitavas de final E estamos muito bem aí, pelo menos na Copa da Espanha Vamos selecionar agora então A Copa American Challenge Vamos ver até onde que o Real Madrid chegou Ele não foi campeão Temos aqui o Paris Saint-Germain Foi campeão da Copa aqui em cima do Tottenham Ganhando de 2x0 O Real Madrid chegou até a final Onde perdeu para o atual campeão Perdeu de 3x1 para o próprio PSG, rapaziada Na fase de grupos O Real Madrid ficou somente aqui no grupo A Onde se classificou em primeiro Com 3 jogos e 3 vitórias Totalizando ali, obviamente, 9 pontos Perdemos aí para o PSG na semifinal De 3x1 E o PSG foi campeão de 2x0 aí Em cima do Tottenham Isso na Copa American Challenge dos Estados Unidos Beleza? Vamos para a próxima competição aqui Que o Real Madrid está participando É o EFA Super Cup Onde fomos campeões, rapaziada Olha aí, olha Conseguimos aí ser campeões em cima do Atlético de Madrid Por 2x1 Então, beleza Temos um título aí para o Real Madrid Nessa era pós-Cristiano Ronaldo aí No Real Madrid Sem o CR7 Beleza? Foi campeão aí da UEFA Super Cup International Em cima do Atlético de Madrid Por 2x1 Vamos agora aqui Dar uma olhadinha rápida Aqui na Champions, rapaziada Como é que está? A Champions O Real Madrid ficou aí no grupo G Onde tinha esse time aí Com nome estranho Que classificou em primeiro Que eu não sei pronunciar O Real Madrid se classificou em segundo aí Com 6 jogos 2 vitórias 3 empates E 1 derrota Rapaz, foi feio o negócio, hein? Os dois primeiros do grupo Tiveram aí a mesma Mesma quantidade de pontos O time do nome estranho Ganhou pelo saldo de gol apenas Roma e o CSKA Ficaram aí na terceira e quarta posição Não conseguindo aí a classificação E temos aqui as oitavas de final Onde pegaremos aí O Manchester United, rapaziada Vai ser um jogão também aí Do Real Madrid contra o Manchester E por último, molecada Temos aí a Liga da Europa Onde o Real Madrid não se classificou Beleza? Então vamos avançar o restante do tempo Que sobrou aqui Pra ver se conseguimos mais alguma coisa De interessante com o Real Madrid Nessa era pós-Cristiano Ronaldo Vamos simular aqui Até o dia 19 de maio de 2019 Um dia após aí O Real Madrid fazer o seu último jogo Na temporada Vamos ver aí então O que vai acontecer com o Real Madrid Nessa era pós-Cristiano Ronaldo Então é o seguinte, rapaziada Terminou aqui a simulação Já vamos lá dar uma olhadinha Ver como é que ficou o resultado Do Real Madrid nessas competições aqui Começando aqui pela Liga Santander O Real Madrid ainda conseguiu Uma boa levantada E foi bem até, vamos dizer assim Chegando aí na terceira colocação Atlético de Madrid Ficou em primeiro com 84 pontos O Barcelona em segundo Com 80 E o Real Madrid em terceiro Com 72 pontos, molecada O Valencia estava encostadinho ali Apenas um pontinho atrás, hein? E os artilheiros aqui na Liga, rapaziada Ficaram aí, ó O Soares e o Griezmann aí Ocupando as duas primeiras posições E o primeiro jogador do Real Madrid A aparecer aqui é o Marco Ascensio Com 13 gols em 23 jogos Empatado aí Por incrível que pareça Com o Mariano Mito Dias Na décima colocação Também com 13 gols Porém em 29 jogos, beleza? No ranking de assistência O Griezmann reinou soberano aí Com 10 assistências em 30 partidas Joga pouco, menino ou não? Soares também em segundo aí Com 9 assistências em 35 jogos Mano, os caras estão jogando pra caramba, né? Artilheiro e nas assistências também Estão aí os dois em primeiro Em terceiro colocado, rapaziada Olha aí, aparece aí O Marcelo Com 8 assistências em 32 jogos Seguido do Modric aí Com 8 assistências em 30 jogos Esses são os dois jogadores do Real Madrid A aparecerem aí Na terceira e quarta colocação Do ranking de assistências aqui Da La Liga Santander Então vamos voltar aqui pra Copa da Espanha, rapaziada Onde nós vimos aqui Que o Real Madrid ganhou do Barcelona De 2x1 No agregado aí foi 4x2 Beleza? E o próximo jogo aqui Nas oitavas Ele ia jogar aqui com o Real Sociedad Onde acabou ganhando aí Vencendo também No agregado Por 6x0 Foi 4x0 aí Para o Real Madrid Em cima do Real Sociedad Beleza? Nas quartas de final, rapaziada Olha só No agregado Real Madrid e Espanhol Empataram em 2x2 E o Espanhol venceu pelos gols marcados aí Fora de casa Na semifinal Tivemos o Betis aí Ganhando no agregado De 2x1 E o Atlético de Madrid Metendo uma paulada aí No Espanhol, hein? Caramba! E a final ficou com Real Betis E Atlético de Madrid E na UEFA, rapaziada Vamos lá de novo Nós classificamos aqui Em segundo no Grupo G Pegamos aí Nas oitavas de final Nós pegamos o Manchester United E perdemos aí No agregado De 2x1 Então o Real Madrid Não passou das oitavas de final Aí Da UEFA Champions League A final do torneio Foi entre o Manchester United E o Tottenham A molecada Rapaziada O Real Madrid Não passou nem das oitavas Então quer dizer Que o Real Madrid Só ficou aí Com a UEFA Super Cup International E vencendo o Atlético de Madrid 2x1 Não teve o melhor artilheiro Não teve o melhor O melhor jogador ali Nas assistências Teve sim O melhor jogador Com o cartão vermelho ali Ainda foi o Marcelo Com dois cartões ali Não conseguimos Vencer a UEFA E nem a Santander La Liga E ficamos também Abaixo aí Da expectativa Da diretoria Beleza? Então essa temporada Após a saída Do Cristiano Ronaldo No Real Madrid Nós pudemos ver Que não foi muito boa Ficamos abaixo Do objetivo geral Esperado pela diretoria Do clube Não vencemos A La Liga Santander Não conseguimos Vencer a UEFA E ficamos aí Apenas com a Supercopa Da UEFA Beleza rapaziada? Então beleza rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não se esqueça Deixa o like Comenta aí embaixo Nos comentários Se você gostou E por que você gostou Se você tem alguma sugestão De um outro tema Parecido Alguma coisa Tiver alguma ideia Diferente Para a gente fazer Os experimentos Deixe a sua sugestão No comentário Que a gente vai tentar Trazer para vocês Beleza? Não se esqueça De se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Para de perder tempo E se inscreve lá Ativa o sininho Marreta o botão do like Compartilha com os amigos Nas redes sociais E me segue Lá nas redes sociais Também Quer bater um papo Comigo É só me seguir lá Beleza? Eu vou ficando por aqui Grande abraço Tchau Tchau Tchau